Em que pese estarmos sobre os efeitos do fenômeno Laninha, o clima tem agradado a agropecuária brasileira nos primeiros dias do ano. As lavouras de soja e milho têm mostrado bom desenvolvimento nas últimas semanas, o que cria boas expectativas para os produtores que apostaram na cultura por aquilo que move a economia, o lucro. As condições climáticas estão favoráveis, temos aí um incremento na ordem de 15,5% em relação à safra passada, e isso é bastante impulsionado principalmente pela soja, que ela ganhou área, principalmente motivada pelos preços recebidos das safras passadas. Isso é o principal fator de tomada de decisão nos produtores rurais em aumentar a área de determinada cultura. Mas o setor tem seus desafios para o ano que começa? O sistema ONCEPAR, de modo geral, ele vê que 2023 é um ano de bastante desafios, tanto no ambiente interno como também no ambiente externo. haverá, consequentemente, uma margem de lucro menor para o produtor, uma vez que o custo de produção continua a ser elevado. Ou seja, a receita dele vai reduzir mais, dado essa margem menor. Há ainda as incertezas em relação à economia interna e externa. Existem muitas incertezas, principalmente relacionadas ao controle das despesas públicas, e de acordo com a condução que a política fiscal vai ser tomada. E isso pode impactar diretamente e, sobretudo, na carga tributária. A taxa SELIC, a gente pode perceber, ela continua elevada e ela vai permanecer por um longo período, o que, consequentemente, aumenta o custo de acessar o crédito rural. E outras linhas para acessar o crédito rural, elas podem ser obtidas, entretanto, com taxas mais elevadas, o que encarece aí para o produtor. Na esfera internacional, existe uma previsão de desaceleração do PIB mundial. Por quê? Porque existe, principalmente, uma desaceleração da economia dos países que mais demandam o produto do nosso país. Por exemplo, China, Estados Unidos, União Europeia. Uma vez que esses países, eles reduzem o seu PIB, consequentemente, eles adquirem menos produtos, principalmente do nosso país, que é um dos mais que exporta para eles. Existe uma insegurança ainda bastante real em relação à questão bélica entre o conflito entre Ucrânia e Rússia, uma vez que esses países ainda são bastante importantes, principalmente para fornecimento de insumos, seja de defensivos e, principalmente, de fertilizantes para o nosso país, para o nosso estado, Paraná, que é muito forte nesse ramo do agronegócio.